Amor que vive, amor que ama, amor que age Toma cuidado, calma, pronto Obrigada Me diz uma coisa, Henrique Você nunca teve um relacionamento sério, uma namorada? Como é que eu posso dizer, Flor? Eu já saí com algumas mulheres, mas... Na verdade, nada sério E você? Me conta, o Damião foi seu único namorado? Mas é claro que não E há quanto tempo você está com ele? Faz um ano, mais ou menos Depois que a minha mãe morreu, o Damião foi super fofo comigo Na verdade, nos conhecemos desde criança Estudamos juntos na Itália E você está apaixonada por ele de verdade? Vamos nos casar, não é? Você não respondeu o que eu te perguntei, Flor Talvez pareça que eu não estou muito interessada pelo Damião Mas a nossa relação mudou muito depois que chegamos aqui Já tivemos muitas brigas, tantas discussões, eu não sei Eu não sei se ainda nos amamos como antes Mas você deve estar mais segura Afinal de contas, você vai se casar com ele, não? Tem razão Na verdade, eu... Estou muito confusa, sabia? Eu mudei Eu não sei... Nesse lugar eu conheci tanta gente diferente E interessante Como você Não Me perdoa Me perdoa, Henrique O que aconteceu não significou nada Olha, Florencia Não interprete mal as coisas Não, não, não Por favor, não brinca comigo, Florencia O que eu sinto por você é muito sério Eu já falei que eu estou confusa Mas, pelo visto, você não entendeu nada Então, é melhor eu ir embora Tá? Não Tchau Espera aí, não, Florencia Por favor, espera Não vá embora Amor que vive Amor que ama Amor que age